Marcelo na bola Começam as emoções do primeiro tempo Campeonato Brasileiro Saída do Cruzeiro, a primeira tentativa com o Gustavo O Grêmio já aperta, saída de jogo do Cruzeiro Todo Cruzeiro recuado, não havia impedimento do Zé Alcino Arce pegando de primeira, por baixo, olha o chute, vida! Donizete perdeu, cometeu a falta Lançamento para o Marcelo, ganha a dividida, Marcelo bateu para o gol Passou perto da trave direita de Darlay Jogada de raça, de talento Ótima jogada de Marcelo Mais uma falta no Gilmar Cobrança de falta de longe E a ótima defesa do Dida Olha o Dinho, bateu o Dida Grande defesa do Dida, mas o Dinho chutou no meio do gol Gilmar botou na frente, já está na grande área, consegue o toque para o meio Olha o Beto, pintou o gol do Grêmio, o Beto se atrapalhou, ele insiste O Daí, tirando Perdeu o Beto, uma chance clara de gol para o Grêmio O Cleisson pediu, bola rolada para ele Marcelo deixou para o Cleisson Grêmio zero, Cruzeiro também zero Fábio Júnior André escorregou Bonita jogada do Fábio Júnior, na entrada da área, para o Marcelo O toque tentava o Fabinho, Fabinho briga Sérgio Manuel Este é Jé Gilmar E a marcação do Ricardo Falta a favor do Grêmio Ricardo também tem cartão amarelo, recebido aos 14 do primeiro tempo Vai todo mundo para a área do Cruzeiro 47 no segundo tempo Cartão amarelo para o Gilmar, por reclamação Está aí a confirmação Falta perigosa para o Grêmio Temos quase 48 no segundo tempo Essa bola deve ir para o Zé Afonso Ou para o Ronaldo Eles estão na entrada da pequena área Passamos dos 48 no segundo tempo 0 a 0 Grêmio e Cruzeiro Arce na cobrança Bola fechada na direção do Silva Escanteio para o Grêmio Mais uma cobrança de escanteio Silva subiu A bola passa por todo mundo Gustavo Lateral para o Cruzeiro Apita o Viracida Mais uma cobrança